Esse tal de novo coronavírus é um cabatão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça. Ana Bela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome. Mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai disse, isso que faço? Se esses sintomas você notou, talvez a Covid-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo, não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a metro e meio de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar, tem que desinfetar ao menos uma vez por dia. Sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver, use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou. Tchau, tchau.